É, assim, mais conhecido como método direto, mas nas literaturas a gente acha muito como método mesclagem. Esse tipo de massa, a gente pode dizer com segurança, sim, que é um tipo de massa mais densa. E aí, como é que eu faço, Esmin, esse método direto? Geralmente esses métodos você separa todos os materiais e aí você vai bater tudo, menos a farinha, e vai adicionar a farinha e o fermento no final. Então, geralmente, um caso muito famoso que todo mundo vai conhecer aí é o bolo de cenoura, né? Porque eu acredito que o bolo de cenoura, gente, todo mundo já fez uma vez na vida, né? Então o bolo de cenoura, ele é uma massa feita pelo método direto, porque você vai bater ali no liquidificador os ingredientes e aí depois você vai colocar a farinha de trigo no final. Então, geralmente, esse tipo de massa é uma massa úmida, né? Você pode utilizar desse tipo de método aí, tanto o óleo como a manteiga derretida, uma margarina derretida. Tudo isso você pode fazer com essas massas aí, a base de liquidificador, ou você pode misturar na batedeira ou na própria mão, tá? Não tem problema, por quê? Esse método, ele não conta com a aeração dos ovos, ele não conta com aquela fermentação que o açúcar vai ajudar nisso. Esse método é um método realmente direto, é como o método chama, você vai botar lá os ingredientes, vai mexer, pode ser na mão com um foezinho, vai bater lá e vai colocar por outro uma farinha com o fermento, geralmente, é dessa forma que você vai fazer todas as massas.